Vamos brincar Calma, pessoal Sucessão Caramba Murilo, atualização Chegando em casa às 4 da manhã 4 Quem eu vou ser a primeira mulher? Tá dormindo, amor? Vai! Ele se disse que eu sei a minha casa A sanidade que a sua descerá Você não tem ouvido assim Se quer no corpo Eu também Saindo que você não me sem me avisar O caneta de casa é provocar Fiz assim e fui Mas os aviá Eu traguei Eu saquei que tem outra de meu lugar E tudo é me contar Essa conta aqui Queira se explicar Você tá certo? Eu errei demais Reconheço meu erro e isso não se faz Mas pense um pouco Não tem nada a ver Meu senhor obsessivo é medo de te perder Vai! Não me toca Não quero saber Beijo Se eu quero mais saber De abraço Se eu quero mais saber Do seu amor Se a pastora não me toca Por favor Não me toca Não quero saber Beijo Beijo Se eu quero mais saber De abraço Não quero mais saber Do seu amor Alô, pideia, cheiro, pideia, pideia Daí da cena, hein? Alô, cheiro por Jonas E Alê, o sonso que tá Comentando uma zona de vida Olha, minha irmãzinha Alê, o som Jonas Alê, isso, Jonas Junto aqui com o meu do chão, viu? Murilo, atualização Valeu, meu irmão Estrelinha atrás Mandar e rastrar e trocar Desde assim eu fui Mais se usar a fiel Pra querer saber Que tem outro É o meu lugar Sem mim de tudo Vendo me contar Olha, essa conta aqui Queira se explicar E aí, Rumi do chão O que é que você diz? Mas eu prometo Que eu vou tentar mudar Só tentar Vou dar só uma chance Vamos recomeçar A minha vida Tudo inteiro que eu falei Entendeu? Eu amo você Entendeu? Não me toca Quero saber Beijo Quero mais saber De abraço Quero mais saber Do seu amor Não me toca Quero saber Beijo Quero mais saber De abraço Quero mais saber Do seu amor Se canta comigo assim Rumi do chão Viu Falando de amor Se não é sucesso assim Que sabe Canta com a gente Assim pra você Não me toca